Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira, como é que vocês estão, hein? Nesse quase termínio de Sabadex Fortec, gente. Olha só, eu até pensei que eu não fosse mais fazer vídeo hoje, devido aí que não tava muito bem, né? Assistindo muita cólica, dor de cabeça, porque eu estou menstruada. O mundo inteiro precisa saber. Que horrível, coisa triste, eu nunca falo quando eu tô menstruada, gente. Eu acho, assim, muito uma bacharia. Eu só mostro os absorventes que eu ganho, né? Então, como eu sou a digital influência, preciso mostrar. Poxa, Cléo, que triste, você ainda fica menstruada? Pois é, meu bem, sem bostox no rosto, sem plástico, mesmo assim, parece bastante mais jovem do que você. Imagina se eu emagrecer uns quilos, hein? Meu Deus do céu, aí Rony Clê não aguenta, não. Aí vai ser demais, Cléo, ela vai ficar bonita demais. Gente, bora falar da situação de Vanessa Camargo hoje nos Altas Horas, Altas Horas, com Serginho Grosva, exatamente. E ela que passa aí pela situação do pai, né? Porque vocês sabem que o pai passa por uma situação constrangedora em relação à atual mulher que tá com ele. O quê? Por que vai me meter no meio? Não tem nada a ver com isso. Gente, que horror, o que fizeram com ela lá? Gente, olha só, que situação complicada. Pensa como é que o Zezé hoje vê a sua filha ir num programa como Altas Horas, né? E o dado do Bonadélio ser proibido de entrar na Rede Globo. Não é pra acabar os pequenos Goiás? Mas, não, 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 não. Vocês sabem que em certos programações, Graciele Lacerda também foi proibida de entrar. Por quê? Por causa que o público do Zé Botinha, né? Não gosta muito de Graciele Lacerda, que chamam ela de amante. Pois é, agora o problema está em relação à Vanessa Camargo aí, porque realmente ela terminou o casamento, já estava com o dado Bonadélio, exatamente. Como eu sempre relembro, não foi ele que saiu daqui, vai atrás dela em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, mas foi ela que saiu dos lugares onde ela se encontrava, exatamente pra vir até Alto Paraíso, pra poder voltar lá atrás, 20 anos lá atrás. Daí foi uma boa troca que ela fez, não é verdade? Trocou um casamento de 17 anos e não veio a me dizer o seguinte. Ah, ela era casada porque foi um casamento armado, mentira. Ah, ela viveu essa temporada toda porque o pai e a mãe queriam, mentira. Gente, 17 anos há muitos anos. Se tivesse sido um casamento armado, tudo bem, teria ficado ali 3, 4 anos. Uma mentira. Não consegue viver, tão dizendo, uma menina nova dessa daí. A Vanessa tem o dinheiro dela, tem a vida dela. Ela não precisa se submeter a ninguém, é exatamente, pra terminar o casamento. Então não me vê com essas conversas não. Agora terminar o casamento da forma que ela terminou traindo, enganando e mentindo, é que é muito feio. E vamos saber o que aconteceu. E o Zezé de Camargo que chora por ver a situação da filha desta forma, da forma que ele vê a filha querida dos três filhos, gente. A filha que eu acredito que ele sempre tentou mimar mais foi a Vanessa. Exatamente. Olha que eles já tiveram bastante problema os dois. Mas os dois se parecem muito, principalmente nas atitudes de serem traidores da própria família. Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes. Pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex. E já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Exatamente. Deixa o likezinho aí. Olha só. Vou colocar outro canal aqui embaixo, que é um canal meu também. Cléo Loyola e os Remédios. Corram pra lá, porque sempre tem novidades diariamente. Daqui a pouco também vou postar um vídeo lá. Eu que sou assim, né, meu povo. Ao mesmo tempo que eu tô bem, já não tô. E aí vira aquele B.O. É. Mas é o B.O. aquele que realmente a gente usa também com absorvente. Que baixaria, gente. Que horror. Que tristeza. Gente. Olha só. Eu que nem sabia que a Vanessa hoje vai estar aí no programa do Altas Horas, porque eu assisto muito pouco a televisão. Mas, segundo informações de uma pessoa, né, que tá lá dentro da Rede Globo, e mandou informações pra mim, a Vanessa, que tava lá ensaiando. E aí aquela coisa, todo o povo foi perguntando, cadê o dado? Cadê o dadinho, dono da égua? Hein? Você não vai levar as éguas daquilo. Você tá proibido, hein? Tô te avisando. As éguas aqui são nossas, tá? Você não vai levar nada dessa fazenda. Já te avisei. E aí o que acontece? Não querem a presença aí do dado, porque dizem que ele é muito brigão, gente. Que ele briga com todo mundo, que tem um temperamento terrível. Que se qualquer pessoa vier pro lado dele, ele manda ele lá pra aquele lugar, entendeu? Que o rapaz não se dá bem com ninguém. Vocês viram que, na pergunta das caixinhas no Instagram dele, ele disse que o Zé Botinha vai ter que engolir ele a seco. Agora olha só o que o Zé Botinha fez em relação a Zilu, né? E passou por muitos constrangimentos. Agora a Vanessa faz com Marcos Boaz e passa por muitos constrangimentos também. Gente, não venham me dizer que vocês estão vendo a Vanessa como uma mulher livre, que não adulterou, que não se prostituiu mesmo estando casada. Porque isso é mentira. Por favor, poupe a minha beleza. Isso é mentira. Ninguém fica 17 anos casado por obrigação. A mesma coisa que, segundo alguns sites, dizem, é a mesma coisa que o Zé Zé disse, que viveu 33 anos com a Zilu, obrigada que não amava a mulher. Vocês acreditam nisso, gente? Que alguém vive 33 anos, a Zilu amarrou o pé dele em alguma mesa, nela ou alguma coisa assim, para que tá feio, né? Ambos que tomam as mesmas atitudes, querem se sair de santinhos, e acabam que quem tá do lado deles, acaba sendo rejeitados. Principalmente pelo comportamento que essas pessoas geralmente têm, né? Porque a Dente de Cavalo e o Dado Bonadeli, se colocar os dois juntos, não sabe quem realmente é melhor do que o outro, né, meu povo? O que vocês acham dessa situação? Que eu passo e sofro, sou humilhada, sou maltratada, mas eu não recuo, e nunca recuarei. Não adianta vocês virem, suas youtubers, contra a minha pessoa. Vocês estão perdendo tempo. Se alinhe comigo, Dadinho. Vou até te dar uma égua agora, por causa disso. Juntos, venceremos. Agora, se ficarmos separados, não venceremos, não. Porque a luta é grande, a prova é grande. Não é fácil se envolver com homem casado, com mulher casada, depois é um VOV e eu sei disso. E mamãe sempre diz que eu era mulher de família. Graças a Deus que eu sou, né? Eu não sou. Meu povo, o que vocês acham, né? Segundo informações, ela não pôde adentrar com o cara que ela assumiu, né? Porque quem assumiu da Bonadeli, foi ela. Ela que postou, ela que mostra, ela que diz que é a cara, que comanda em tudo. Esquece que tem dois filhos, né? E esquece também da colheitinha, que só se iniciou. porque o melhor está pra vir e agora o papai Zezé de Camargo chora como uma criancinha, porque ele jamais queria que a filhinha passasse por essa situação, não é verdade? Mas ele fez a mesma coisa, né? Agora ele tá vendo com os olhos o grande exemplo que ele deu como pai. Não esquece aí, meu povo, vamos lá pro outro canal, porque aqui ninguém gosta de fofoca, né? Imagina se gostasse eu, hein? Deus me livre e guarde, você tá doido? Você tá doido?